Bom gente, o Elon Musk, ele quer implementar um sistema de pagamentos no Twitter Só que, até o momento, ninguém falou nada a respeito de criptomoeda Pera aí, o que que tá acontecendo? É ele o grande entusiasta das criptomoedas? E o Dogecoin? Vou entender exatamente esse assunto, meu nome é Marcos Eduardo E eu te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações Pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado das criptomoedas, tecnologia e finanças Deixa um like nesse vídeo pra você mostrar pra essa plataforma que esse conteúdo aqui é útil E assim você me ajuda bastante, cara Aperta um like aí, por favor, isso me ajuda muito, de verdade, tá? Não te custa absolutamente nada E depois dessa apidança toda, o segundo link na descrição é referente a um robô de operações Que trabalha com vários corretores de criptomoedas e não cobra licença de uso É apenas uma porcentagem do seu lucro Então, parte boa, né? Olha, se você não ganhar dinheiro, os caras também não ganham Então isso daí eu vejo um incentivo muito grande pra fazer os caras trabalharem aí, tá? Tenho dito isso, então vamos lá O Elon Musk, ele quer implementar um sistema de pagamentos no Twitter Só que ele não falou de nada, nada, nada de criptomoeda O negócio é só pra moeda fiduciária Mas peraí, não foi o Elon Musk que começou a aceitar Bitcoin na Tesla Na SpaceX Começou, aliás, em relação a SpaceX, não que ele aceita Bitcoin, né? Ele começou a investir em Bitcoin pela SpaceX também O Elon Musk, ele foi um extremo entusiasta aí da Dogecoin Teve uma época que todo dia ele falava de uma moeda diferente A moeda pampava A gente chegou a ver uma estimativa que o Elon Musk Fora dos top 10, toda vez que ele citava uma moeda No mínimo 25% tal moeda valorizava E se a gente vê que, por exemplo, 25% é sem contar a alavancagem Então isso daí, a influência dele foi simplesmente uma fábrica de dinheiro Que a gente viu acontecendo, né? Mas aí que entra o X da questão Apesar de tudo isso, o multibilionário aí Ele comprou o Twitter Daí todo mundo falou Opa, agora é criptomoeda no Twitter, né? Daí ele falou É, vou aí implementar e não sei o que Mas o que aconteceu? Daí ele lançou só um sistema de... Solicitou o registro nos Estados Unidos E disse que após solicitar o registro nos Estados Unidos Ele vai solicitar em outros países Bem, meus amigos Então o que a gente tem que entender a respeito dessa história É... O Facebook A meta, né? Dona do Facebook até pra trás Tava aí pra criar Uma moeda mundial Uma moeda que seria lastreada em várias moedas fiduciárias Com uma média de preço, enfim, tudo mais E eles quebraram a cara de uma maneira inimaginável Eles tiveram apoio da Visa Da Mastercard Da Uber Do Spotify Só que daí quando o governo americano veio pra cima Todo mundo sumiu Por quê? Todo mundo tá disposto a usufruir Dos benefícios oriundos De uma nova moeda Mas ninguém está disposto a lutar por isso Essa que é a verdade Daí o Facebook ficou sozinho nessa luta Até que colocou o plano de escanteio E falou assim, vou esperar essa situação amadurecer um pouco mais Daí eu trago um novo projeto E vou comendo pelas bordas E o Elon Musk, já conhecendo toda a situação Falou assim, mano Lançar um sistema de pagamento de criptomoeda É fácil de lançar O difícil é você não ser banido pelo governo Ao fazer isso Não ser proibido Não ser investigado Então do meu ponto de vista O Elon Musk falou o seguinte Pensou o seguinte Vamos primeiro criar um sistema de pagamento Enquanto o estado amadurece essa ideia de Bitcoin e criptomoedas Vamos criar um sistema de pagamento aqui E quando a gente conseguir autorização nos Estados Unidos A gente bate na porta de outros países Por quê? Já tem como argumento Ó, já é legalizado ali nos Estados Unidos Já tá autorizado, né Ó, eles já aprovaram Vocês não vão aprovar também? Então é mais fácil você ter aprovação em outro país De uma coisa que já foi aprovada nos Estados Unidos Tendo em vista que lá é o padrão mundial Pra vários aspectos e não só o financeiro Nos Estados Unidos você sabe que ele tem uma influência financeira no mundo todo Mas também uma influência cultural E influência em muitas coisas E daí ele consegue aprovação mais fácil Tendo aprovação nos Estados Unidos e em vários outros países Pra adicionar funcionalidades atreladas a criptomoedas Vai ser algo muito mais fácil Agora se fosse pra ele conseguir uma aprovação de um sistema de pagamento Que ao mesmo tempo já trabalhasse com criptomoedas Pode ser que ele ficasse cozinhando lá em banho-maria por muitos anos Até conseguir alguma coisa assim Então ele está tendo nesse momento O Elon Musk é um grande ator Um grande manipulador Mas eu tenho que dar o braço a torcer E falar que ele nesse momento está tendo a postura mais inteligente possível Que se pode ter Ele poderia simplesmente já lançar o sistema de pagamento em criptomoedas? Poderia Daí o governo norte-americano ia chegar pra ele Olha Elon Musk Eu sei que você tem vários funcionários contratados aqui nos Estados Unidos Tem muita gente usando a plataforma Mas a gente não quer esse sistema de criptomoedas aqui Daí ele ia quebrar a cara Então assim, ele acabou de comprar a empresa Já fez algumas mudanças drásticas Já contrariou muitos poderosos Não que ele não faça parte dessa grande elite Não que ele não seja mais um fantoche De tudo que você vê acontecendo por aí Mas ao mesmo tempo Ele até certo ponto tem certas posturas Que em determinados momentos condizem com a liberdade de expressão Então por conta disso Ele tem que andar na linha Senão ele vai quebrar o Twitter De uma maneira muito fácil, muito rápida Então ele tem que ir aos poucos E vamos lá Criar um sistema de Criar um sistema aqui de Pagamentos Criar um sistema Legalizado Um sistema que funcione em vários países Enquanto isso No mundo Já começa a amadurecer A ideia do Bitcoin Das criptomoedas Os governos começam a ver que Eles podem não ter controle sobre as criptos Mas eles tem controle sobre as pessoas Que utilizam as criptos E gradativamente As criptos vão fazer parte do nosso dia a dia E Em tempo Ele vai chegar lá Com a solução dele Atrelado A criptomoedas Bom, a gente sabe que o Estado Ele não consegue controlar diretamente as criptomoedas Se você tem Bitcoin na sua carteira Ele não vai saber Se você tem Não vai muito menos bloquear seu Bitcoin Muito menos tirar da sua carteira Só que Como que esse Bitcoin foi para lá? Foi uma transação Foi uma transação divina Que magicamente colocou Bitcoin lá? Não Você usou real, dólar, euro, enfim Para comprar Bitcoin por lá Então seu rastreamento vai ser com base nesse uso de Real, dólar, euro Moeda fiduciária Eu digo Então se você comprou em uma corretora A corretora já passou suas transações Já era Eles já sabem Isso pode não bloquear Ah, mas você tem um carro no seu nome? Opa Você tem uma casa? Opa Ah, não tem nada disso? Você tem liberdade? Opa Vamos aqui para a cadeia Ué, mas eu não estou cometendo crime Sonegação de imposto não é crime Não é crime? Aliás, é crime, mas não da cadeia? Ah, tá Mas e se eu te disser que Eles podem transformar essa sonegação de imposto Rapidamente em ocultação de capitais Ah, e lavagem de dinheiro Dependendo da maneira com a qual você agir Então por consequência Eles sempre vão ter o que tirar de você Sempre Sempre Não vão conseguir tirar tudo Não vão conseguir tirar tudo de todos Obviamente Que se negarem a pagar impostos Ou enfim, declarar tudo Mas eles sempre vão ter um método de pressionar com muita força Quem trabalha com Bitcoin e criptomoedas Então embora não seja muito a favor aí Da pessoa do Elon Moscoso ao mesmo tempo Eu digo É a postura mais esperta que ele poderia ter É a postura mais esperta que ele poderia ter